e que chama a atenção. A gente tem falado a respeito da economia brasileira. A Carla fala de tudo, mas a especialidade dela é a economia e há uma grande preocupação no Brasil em relação à nossa situação econômica. Lá fora, esse é um assunto também, né, Carla? Porque a expansão do Brasil em 2022 será a pior entre as grandes economias do mundo. Esse é um alerta da ONU. Então, quer dizer, a nossa situação aqui preocupa o exterior, inclusive, né, Carla? Preocupa, Fabiola. E, por outro lado, aqui no Brasil, internamente, a gente continua na base dos discursos e promessas. Porque a gente tem aí o ministro Paulo Guedes mostrando, ah, vamos crescer, estamos com expectativas maravilhosas e tal. O governo Bolsonaro tentando fazer anúncios positivos. Hoje fez um evento no Planalto para anunciar algumas mudanças no programa Casa Verde e Amarela. Ela, na segunda-feira, fez um anúncio de financiamento de habitação para policiais, que vai contar com subsídios até, né, enfim, uma importante base eleitoral do presidente. Mas na mesa do ministro Paulo Guedes, e para resolver uma série de problemas, principalmente a promessa política de um Bolsa Família, que vai se chamar o Auxílio Brasil Maior, tem uma série de problemas para serem resolvidos. O principal é a questão dos precatórios, que aí, Fabiola, aqui fica aquela mistura, né, vem tudo engolando, porque aí a gente vai falar, ah, os precatórios, que são o quê? Dívidas que o governo tem, que já foram reconhecidas pela justiça. Tenta-se construir uma solução que está sendo apelidada aqui de solução CNJ, que seria com o presidente Luiz Fux, né, o ministro Bruno Dantas do TCU, ajudando ali, tentando criar uma fórmula para que o governo possa pagar esses precatórios num limite menor do que está posto atualmente, que é cerca de 90 bilhões. Sem essa solução CNJ, ou o governo enviou uma PEC para tentar parcelar os precatórios, sem isso, não dá para o governo falar em novos programas, não tem dinheiro, a não ser que quebre o teto, a não ser que deixe de lado uma série de regras fiscais, né. Então a gente tem aí essa preocupação externa com a economia brasileira, mostrando um pouco da realidade do que a gente vive de fato, e um discurso interno tentando colocar todos os seus olhos no calendário eleitoral, mas com uma série de lacunas que, para tirar do papel determinados programas, vai ter que encontrar soluções. E aí a gente puxa o fio, que eu digo, que a gente vê aí muitas coisas dependem até de decisões de outros poderes, né, seja do judiciário ou do Congresso, e o presidente está ainda, né, digamos, naquela fase paz e amor pós-carta do Michel Temer. Teve um evento ontem no Planalto, ali tinham alguns representantes do judiciário, fez alguns acenos, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã em relação ao comportamento do presidente nesse embate com o judiciário. Então, assim, é uma mesa cheia de problemas, cheia de promessas, e infelizmente, né, porque essa notícia que o Jamil traz aí da avaliação da ONU mostra um país com crescimento baixo, e isso é ruim para todo mundo, não é bom para a sociedade, enfim, que já vive uma taxa de desemprego muito alta, a gente ainda tentando sair da pandemia, que ainda continua, infelizmente. Então, assim, é um cenário bem alarmante mesmo, e infelizmente triste, né. E os brasileiros estão sentindo no bolso, né, acabei de fazer um debate sobre as favelas brasileiras, sobre como estão vivendo as comunidades brasileiras, é de uma gravidade tamanha e que não é quase falada, e isso você não ouve nem na boca, né, dos governantes neste momento, que é muito, muito grave e preocupante.